Música Boa chegada da Lusa Contes abre na esquerda Tem cruzamento Nazário, Kleber, Bruno Nazário Kleber de novo Bruno Nazário Três chances seguidas Kleber, Kleber E a bola pra fora, Bruno Nazário contra Kleber Que duelo Vamos ver mais uma vez Número 5 Olha o erro, que vacilo Olha a chance no banco, Kleber Defendeu o goleiro, Kleber Kleber que retorna ao Boa Vista Após uma... Terceiro bitinho cruza Pra trás, arrasca, bateu Kleber, só o voto tá viva Não tá não, Kleber segura de novo Pate pro gol Isso aí é o bateu De biquinho O goleiro, Kleber, segura Pate pro gol Olhou pro bandeirinha Tá valendo Vai Robinho Saiu o goleiro Robinho Kleber Faz a primeira boa Intervenção dele no jogo O goleiro do Santa Cara, cara Teve a primeira boa Bola vem pra área Tira de cabeça Alex Alves Tira parcialmente A bola sobrou no Everton Felipe defendeu Sensacional Kleber Na sequência Armetragem Para Tira 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 Pai Tira O Baclava é o João Gomes, o Baclava é o João Gomes, o Baclava é o João Gomes. O Baclava é o João Gomes, o Baclava é o João Gomes, o Baclava é o João Gomes. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL